Oi, oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um frango assado com caldo de laranja, creme de cebola e maionese. E este frango, gente, é ótimo para o almoço de domingo. Então, vamos lá? A gente pega o frango e resumga assim com maionese dos dois lados e de um lado, do lado que vai ficar para cima, você passa ele no creme de cebola e arruma no tabuleiro. Lembrando, gente, já fiz um vídeo aqui ensinando a fazer esse creme de cebola. E eu vou deixar o link do vídeo do creme de cebola aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês olharem e aprenderem como que faz o creme de cebola caseiro sem conservantes e sem glúten, este aqui. Aqui eu estou usando 1,2 kg de coxa e sobrecoxa. Esse frango eu já temperei ele com sal e alho. Agora nós vamos fazer o molho de laranja com caldo de frango para colocar no frango. Aí nós vamos usar um copo americano de caldo de laranja, uma colher de sopa de manteiga, e dois cubinhos de caldo de frango, de caldo de galinha. Este aqui eu fiz, gente. Depois, eu ainda não fiz um vídeo ensinando como fazer esse caldo de galinha caseiro, mas eu vou fazer para ensinar para vocês, tá? Eu não vou industrializar. Agora eu vou levar ao fogo até derreter a manteiga e o caldo de galinha. Já está pronto o molho, já derreteu a manteiga e o caldo de galinha. Agora eu vou colocar aqui no tabuleiro para levar o frango para assar. Não coloque por cima, gente, para não tirar o creme de cebola que foi colocado aqui no frango. Vai colocando assim entre os pedaços. Depois de uma hora e quinze minutos assando no forno na temperatura a duzentos graus, o frango está assadinho já. De vez em quando eu abri o forno e reguei com o caldo que deu na própria assadeira. Se você gostou do vídeo, dá seu like, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e toque no sininho para receber todas as novidades. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.